Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Se você é Caio de Paraquedas aqui no nosso vídeo, eu sou a Ca do Ateliê Ca Freitas Personalizados. E aqui no YouTube eu dou várias dicas sobre o mercado da papelaria e também da cartonagem. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um vídeo incrível sobre a máquina de corte e vinco, tá? Eu vou sanar para vocês se vale a pena ou não ter uma máquina de corte e vinco ou terceirizar o seu corte. Eu vou mostrar para vocês a minha experiência, todos os valores que eu gastava quando eu não tinha máquina de corte e vinco. Para vocês entenderem e claro, fazerem o cálculo de vocês também no seu negócio. para que vocês consigam perceber o valor agregado na máquina de corte e vinco e se vale a pena para vocês, tá bom? Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que todo mundo tem um começo. Então se você está iniciando hoje, não tem todos os equipamentos que você deseja ter, tá? Ou todas as ferramentas que você quer ainda conquistar, fica tranquilo porque nem todo mundo começa com todos os materiais que a gente sonha. Eu não comecei assim e a grande maioria das artesãs também não. Eu ralei muito para chegar onde eu estou hoje e eu sou muito grata por todas as experiências que eu passei. Quando eu comecei, eu comecei de uma forma que eu tinha muito trabalho para iniciar uma encomenda, isso mesmo. Porque eu dependia tudo de terceirização. Então assim, eu precisava comprar o rolo em um fornecedor, o papelão cisne em um fornecedor. E aí demorava aí um dia para que eu conseguisse retirar com ele. Depois eu pegava esse papelão, trazia para o ateliê, fazia o empastamento, né? E quando eu fazia o empastamento, eu solicitava a faca. E aí o fornecedor demorava aí até 48 horas para me entregar. E depois de empastar tudo, eu tinha que voltar na gráfica, outra gráfica, outro local, para poder fazer a terceirização do corte e vínculo. E aí eles me entregavam em até três dias úteis. Então eu não conseguia atender de forma nenhuma pedidos que chegavam de última hora. Porque eu gastava praticamente uma semana inteira até que eu tivesse todo o material em mãos para que eu começasse então a produzir e a realmente iniciar a encomenda. E me gastava muito, muito, muito tempo. O rapaz que fazia os cortes para mim, eu não vou saber exatamente o valor, né? Porque tem muito tempo que eu parei de terceirizar, tá? Graças a Deus. E eu fico muito feliz por isso. Porque eu gastava, acredito que em média, 150 reais ele cobrava o milheiro das caixas, né? O corte do milheiro, né? Para cortar. Então se eu tivesse, por exemplo, aí três modelos de pedidos diferentes, eu gastava 150 reais cada corte, né? Que daria aí o total de 450 reais para ele fazer esse corte, tá? Só que assim, às vezes eu tinha um pedido de 20 caixas. E ele cobrava por milheiro. Às vezes, então, eu fazia, né? Um estoque maior para que eu tivesse mais de 20 caixas, por exemplo. Porque senão o meu custo de produção para aquele pedido ia sair muito alto. E aí eu tinha aí vários estoques de caixas paradas que às vezes eu nem usava de novo, né? Só para poder aproveitar, né? De certa forma, o valor que eu precisava pagar nessa terceirização de corte e vinco. Então assim, o meu custo de terceirização era muito alto, além da demanda e do prazo que eu precisava. Fora que às vezes, quando a gente tem um pedido pequeno, né? As gráficas grandes, às vezes não querem atender, né? Porque já tem um volume de corte muito maior. Eu sei disso porque as minhas alunas sofrem muito com isso, né? E a gente tenta ao máximo sanar esse problema. E aí o que eu falo para vocês, né? Como eu iniciei e eu não entendia muito do mercado, eu comecei a pesquisar sobre uma máquina que pudesse fazer isso para mim. De forma que eu não precisasse terceirizar ou depender de fornecedor para que eu pudesse atender os meus clientes. Foi aí que eu conheci, então, a máquina de corte e vinco da Extenso Máquinas. E eu confesso que eu me apaixonei pelo processo, tá? E pela facilidade que é e a autonomia que dá ao meu trabalho, tá? Hoje eu não preciso terceirizar nenhum tipo de corte. Eu consigo fazer tudo de forma aí com dois ou três dias, né? Eu levo tempo só mesmo de comprar a matéria-prima e a produção das facas, tá? Para que eu possa cortar tudo aqui no meu ateliê de forma rápida e super simples. Ai, cara, mas qual que é o valor de uma máquina de corte e vinco? Eu não tenho esse dinheiro para investir agora. O que é que eu faço, né? Como que eu vou fazer para conseguir ter essa autonomia no meu ateliê? Bom, pessoal. O pessoal da Extenso Máquinas, né? Que é um dos parceiros que eu indico muito. Inclusive, a gente tem cupom de desconto. Eu vou deixar aqui para vocês. Para você que quiser adquirir a sua máquina de corte e vinco. Tem máquinas lá a partir de R$ 1.297. São máquinas de corte e vinco, tanto de forma manual, como também as elétricas. A minha é elétrica e tem 80 centímetros de boca. Por que eu escolhi a elétrica e por que eu escolhi a de 80 centímetros? Quando eu comecei, não era assim, tá? A minha era manual. Mas aí eu fui migrando conforme a necessidade do meu ateliê. E eu pude ir reinvestindo para que eu pudesse ter ainda mais agilidade. E aí, uma máquina de corte e vinco, né? Que foi a que eu comecei de forma manual. Por exemplo, a de 50 centímetros de boca. O que significa isso? A área de corte da sua máquina de corte e vinco, tá? Tem 50 centímetros. Então, você precisa aí de uma margem de segurança para passar a sua faca com tranquilidade. Então, se a sua máquina de corte e vinco tem 50 centímetros de boca, vamos dizer que você vai conseguir cortar materiais, uma faca, né? De até 40 centímetros. Então, você vai conseguir produzir caixas aí que tem uma largura de até 40 centímetros. O que seria uma baita caixa para vocês, né? E aí, por exemplo, ela custa aí 1.297 reais. Você consegue parcelar em até 12 vezes. Ou seja, sairia aí menos de 130 reais de investimento aí para você ter uma máquina de corte e vinco no seu ateliê e no seu negócio para te dar autonomia e você não precisar terceirizar esse corte. Eu falo muito isso, gente. Gosto de frisar porque, assim, o seu negócio, ele só vai conseguir decolar, tá? E eu falo isso por experiência própria. Quando a gente consegue ter ainda mais autonomia e parar de terceirizar ou de depender de muitos fornecedores. Não que isso não seja necessário, né? Eu ainda faço alguns tipos de terceirização aqui no meu negócio. Mas são coisas mínimas. Por quê? Você tendo autonomia, você vai conseguir atender, por exemplo, aquele cliente de última hora. Você tendo a faca aí, todo o material. Você corta lá na sua máquina de corte e vinco de forma super rápida porque ela tem até 200 ou 300 cortes por hora. Então, é muita coisa para você conseguir produzir aí em uma hora, tá? E você vai ter aí uma produção super rápida sem precisar terceirizar para ninguém, tá? Uma coisa muito legal que às vezes vocês ficam com dúvida também é sobre o custo, né? De faca de corte e vinco. Ah, mas eu vou ter várias facas. O custo vai ficar alto. E uma dica que eu quero dar para vocês é produzam caixas que possam ser de forma padrão para você utilizar em vários modelos, tá? Por exemplo, uma caixa de doce de 15 por 12 pode virar um convite, livro, pode virar uma maletinha. Enfim, utilize uma única faca para que vocês possam produzir vários modelos de lembranças e de convites e aí não precisar investir várias e várias vezes em materiais e facas de corte e vinco, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Eu espero poder testar nada um pouquinho para você se vale a pena ou não investir na máquina de corte e vinco ou terceirizar. E a minha opinião é que vale muito a pena. Se você quer investir em autonomia para o seu negócio, em crescimento, vale a pena ter uma máquina de corte e vinco aí no seu ateliê, tá bom? Eu sei que eu falo um pouquinho demais, mas eu quero deixar assim vários detalhes como a minha experiência para vocês e eu espero que isso possa ter sido válido, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, deixa o seu curtir ou qualquer comentário aqui também que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!